Ô Nogru! Ôi! Tu tomou só a Kutan, né? Sua batalha, seu estil. Eu vou tomar a Kutan também! Ô boca, mas a Kutan só tira as escravas e as espias... Não deixa bonito não viu? Então eu vou fazer a harmonização facial. Você vai fazer o quê boca? Harmonização facial. Com a harmonização facial... Faz o que boca? Cuide com a cara, deixa a cara da pessoa lindona. Ah é, é. Vai ficar coisa linda, hein, Boquinha? Eita desgrama. Imagina tu, diamantização facial, caralho, tu vai ficar muito bonito, Boca. E a cara muda do nada, Rai? Muda, muda, Boca, baixinho um pouco. Eita desgrama. Se eu desço bonito, eu vou ficar como? Duplo lindo? Nossa, vai ficar duplo lindo, Boca. Eita desgrama. Você vai ficar parecendo, sabe quem, Reinaldo e Gianni Cane, Boca? Eita desgrama, parecendo o Brad Pitt. É, meio ba... Sabe... Porraja, que me falo? Esse final de semana eu tava com três gatas, viu? Três. Eita, foi minha Boca. Nem dupe nenhum, é três. Agora eu soube essa casa aqui pra ingressar os caras ali em cima ali, os alemão, Boquinha? Alemão. Boca no mundo. Boca no mundo.